Você me pede na casa que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer essa vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bombagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Helena cata sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor me mata Do ciúme Amém Amém Amém